Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som, a alegria tá no ar, tchau, silêncio, vai com Deus, volta amanhã! Chegando na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, e a partir de agora, deste momento em diante, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na nossa telinha, o show de informação, a notícia atualizada tem aqui, e tem entretenimento também, porque isso aqui é o BG, né? Tem assinatura da pioneira TV Leste, e vocês somos parte desse timaço da informação, campeoníssimos de audiência, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício Isso, só queria ouvir o Massulo falar, eu aqui e você aí, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando aí uma panorâmica de GV, e pra quem é de fora de Governador Valadares, está acostumado a ver essa panorâmica na abertura do BG? Está percebendo aí a coloração mais intensa das águas do Rio Doce, e também um volume d'água muito maior, né? Muito maior do que cotidianamente a gente mostra aqui. É, é feito exatamente da chuvarada que cai sobre Minas Gerais, especialmente nas regiões de cabeceira do Rio Doce, né? Mas, graças a Deus, pelo menos nas marcações dessa manhã, tem mostrado que o Rio está baixando, né? Mas a gente fica sempre atento nas orientações da Defesa Civil e do Governo de Minas, também das prefeituras, porque vai que cai água lá na parte de cima, né? Ali na divisa da zona da mata, essa água, ela deságua aqui no Rio Doce, né? Então, o nível do Rio Doce atualizado às 11 da manhã, é a marcação oficial na régua do Saai, que está disponível para você no site do Saai lá. Marcação oficial de 11 da manhã de hoje, medindo 3 metros e 22 centímetros. É, vamos torcer para que baixe cada vez mais, né? Pessoal de São Pedro, Serginho, Serginho mandou mensagem aqui, Serginho lá te dou lelê. Nico, tem informação se vai subir a água ou não? A gente vai tratar disso aqui na edição de hoje do Balanço Geral, continuar falando a cobertura aí, né, dos episódios decorrentes desse aguaceiro que cai sobre Minas. Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica, mostrando em perspectiva Vila Bretas. Estamos juntos, 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar, entre 58% e 99%. Vem comigo aqui que tem informação no ar. E o balai tá cheio.